E dando seguimento aos vídeos de inspeção em balo, tanque de combustível da Afra Riva 150 para a nossa cliente Thaís. Então vamos mostrar aqui a lateral do lado direito, praticamente não possui detalhes. Esse tanque só de dar uma limpeza nele bem profunda e um polimento, ele já realça bastante a cor. Agora aqui é a lateral esquerda, onde possui um detalhe aqui demarcado de canetinha. Tem um pequeno leve amassado que pode voltar com um martelinho de ouro e esse picadinho na pintura aqui é só dar um leve retoque e o tanque está perfeito.